Olá! Hoje nós vamos falar de outro modelo da Wenger com alicate. Bem, vamos começar mostrando... Deixa eu tirar isso daqui... Como eram os folders da época... O folder é bem grande... Achei ele... Como vocês podem ver... Esse é o modelo 157702. A primeira coisa que nós vamos ver nele... É o peso... Deixa eu botar a balancinha aqui... Zerei novamente... O peso do canivete sem bainha, sem nada... 211,7... Essas medidas são em gramos... Agora vamos ver como ele funciona... Vocês já viram que é um canivete que possui um alicate... E tem uma trava aqui atrás... Essa trava aqui... Ao trazê-la para trás... O alicate... Diferente do irmão mais velho... Tem mola... Fechou... Empurrou para frente... Vamos lá... Trouxe para trás... Ele abre... Fechou... Levou para frente... Ele fica fechado... O alicate... Por sua vez... Como vocês podem ver... Não tem uma abertura muito grande... Vamos ver de quanto é a abertura desse alicate... Lá no primeiro dente dele... Vou marcar de novo... 20,24... Lá no primeiro dente... Bem na pontinha... O comprimento... De área de alicate... Ou seja... Área útil do alicate... Dá em torno de 25,33... Considerando que o paquímetro... Não é... 100% ferido... Vamos ver agora... O que esse alicate tem... Aqui... Tem uma parte de corte... Vou pegar aqui com o apontador... Que fica mais fácil... Essa parte de corte dele... Essa parte de pega... Que teoricamente... É para porcas... Mas vocês já devem ter visto... No meu outro vídeo... Que nenhum alicate serve para porca... A não ser que você queira destruir a porca... Tudo bem... E essa parte aqui... Que é a pinça do alicate... Então... Nós vamos fechar o alicate... Novamente... Trazendo... Essa peça aqui... Para frente... Olha lá... Está aqui... Olha... Eu fechei o alicate... Na mão... Empurrei para frente... O alicate está fechado... Vamos lá... Continuando... A chave... Da Wenger... Que é... Fenda... Abridor de garrafa... Entortador de arame... E decapador de fio... Como vocês podem ver... Ela é aquela chave... Que vai ser empurrada... Quando pressionada... E vai ficar presa... Vamos ver... Vamos ver... Se eu consigo ampliar... Para vocês terem uma visão melhor... Da coisa... Eu tenho um vídeo... Mostrando isso... Também... Como vocês vão poder ver... Aqui... Tem um furo... Olha... Aqui tem um furo... Na lâmina... Esse furo vai entrar... Aqui dentro... Olha lá... Essa peça aqui... Vai prender... Quando a chave fizer força... Ela não fecha... Ela está travada... Isso... Era uma das características da Wenger... Que infelizmente... A Vitorinox não aproveitou... Como tantas outras... Mas vamos lá... Temos ainda... Um abridor de latas... Que realmente... Fica difícil... De você imaginar... Abrindo lata... Aqui com ele... Tá... Por causa do alicate... Mas na verdade... O alicate... Não vai pegar... Essa peça... É uma peça de coleção... Não é uma peça de uso... Mas... Dá para ter uma ideia... Logo em seguida... A serra... De madeira... Com graduação... Ao lado direito... Aonde fica o logo... Da Wenger... Em polegada... E do lado esquerdo... Em centímetros... É a serra tradicional... De madeira... Essa marcação aqui... Vamos ver... Se eu consigo ampliar... Novamente... Para vocês poderem ver... Ela não é... Baixo relevo... É uma gravação... Típica laser... Então... Eu não tenho certeza... Se ela... Pode... Ou não... Sair... Ou seja... Apagar com o tempo... Do lado dessa serra... Nós temos aqui... A serra de metal... Com a lima... Dos dois lados... No lado direito... Uma lima mais agressiva... E do lado esquerdo... Uma lima mais suave... E a serra de metal... Como vocês podem ver... Aqui... Essas manchas... São muito interessantes... Que o óleo... Quando vai ficando guardado... Parece que o óleo mofa... E ao mofar... Ele faz isso... Para o lado de cá... Nós temos agora... Essa parte... Preta aqui... O que que é isso? Você aperta... Nessa parte aqui... Vamos amplificar de novo... Para vocês poderem ver melhor... Deixa eu ver se acendendo essa luz... Melhora um pouco a visualização... Melhora... Aqui nós vamos pressionar... E aqui se encaixam os bits... O encaixe é feito... Dessa pecinha aqui... Nessa valinha aqui... E só funciona com... O alicate aberto... Quando se tira um bit... Peguei um aleatoriamente... Encaixa aqui... Por pressão de mola... E não por magnético... Como vocês podem ver aqui... Tem uma mola lá no fundo... Tá? E vai ser presa dessa forma... Mas você ainda tem um outro recurso... Vamos fechar o alicate... Abrindo aqui... Abrindo aqui... Nós temos essa chave... Que não é magnética... Tá vendo? Mas essa aqui é... Olha só... Essa é magnética... Encaixa ela aqui... Por mola... E o bit magnético... Qual a vantagem... Desses bits... Sobre os da Vitorinox... Do Cyber Tool... Por exemplo... É que esses bits... São padrão... De qualquer ferramenta... Que você for usar... Vou dar um exemplo aqui... Um exemplo com essa ferramenta aqui... Já encaixou aqui... E eu consigo... Utilizar... Qualquer um... Desses bits... Ou desses bits... De uma chave convencional... Servem... Nele... E vocês podem ver... Que ele tem uma pressão... De imã... Muito boa... Aqui ó... Ele consegue puxar... A parte da mola... Vamos tirar isso daqui agora... Abre novamente aqui... O encaixe... Vocês devem estar conseguindo ver... Espero... Entrou ali... Chegou aqui ó... Pronto... Pressionou... Esse sai daqui... Entra aqui... Fechou... Fechou o alicate... Novamente... Sobra o que? Uma lâmina... Essa lâmina... Vai seguir todo o padrão... De todas as lâminas da Wenger... Seja ela no tamanho... Na espessura... Tudo igual... Uma área de corte... Ela não muda nada... Eu tenho outros vídeos... Com as medidas... Das lâminas da Wenger... Olha só... São lâminas finas... E nessa época... Já estavam começando a ficar mais finas... Foi antes do final... Da despedida real da Wenger... Ela foi afinando as lâminas... Aqui ó... O furador... Que é apenas um furador... Com uma pequena inclinação aqui... Para... Afastar alguma coisa... Se for necessário... O que mais que nós podemos falar dele? Tá... Pinça... Todo mundo conhece... Que esses canivetes da Wenger... Tem essas... Ferramentas de tala... Voltadas para dentro... Pinça... E aqui ó... O palito... São ferramentas... Voltadas para o interior do canivete... E não para o exterior... Aqui deu para vocês terem uma ideia... Agora vamos dar uma ideia... Do tamanho... Externo... Total... Considerando o alicate... Que não é retrátil... Vocês estão vendo que ele tem... 116,88mm... A largura dele aqui... 28,06... E a parte mais larga... 39,71... Então... Dá para se ter uma ideia... De como era... Um canivete da Wenger... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Aguardo vocês no próximo vídeo... Se Deus quiser... Tchau... 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 Obrigado.